A CIDADE NO BRASIL Nós sempre fomos agricultores, né? Desde que meu pai chegou do Japão, sempre fomos agricultores. Então, eu fiquei gostando desse tipo de trabalho, né? Começar, começar foi acompanhando o pai, né? Acho que desde pequeno acompanhando. E quando fui, já era agricultor. O que eu enfrentei, meus meninos hoje, teria que ter gravado um vídeo pra mostrar pra eles o que é a dificuldade, né? Andar atrás de um burrinho plantando, pra plantar um hectare por dia. Hoje nós plantamos 15, 20 hectares por dia. Antigamente era tudo manual, né? Enfrentou um bom tempo manual. Depois que foi ter máquina, aí a coisa mudou. Até aí nós sofreu. No tempo de colégio, eu acordava cedo e ia pro colégio. Quando era meio-dia, chegava. E se ele estivesse no campo trabalhando, ia lá, bora lá trabalhar junto com ele. e 11 anos, 12 anos, eu já pegava o trator pra trabalhar e... e até hoje. Aí ele sempre fala assim, ó, meu filho, se eu for fazer uma coisa, faz a coisa bem feita. Faz com amor. E a gente sempre seguiu esse exemplo dele. Se for fazer uma coisa, faça bem feita. Faça com amor. Dificilmente, eu não planto nada no dia. Alguma coisa eu planto. Planta ou muda, né? Eu gosto. Falando em caráter, o principal que aprendi dele é retidão. Tem que ser honesto, né? Eles estudaram e continuaram na lavoura, né? E tá até hoje. Hoje depende de estudo. Uma máquina dessa aqui não é qualquer um que... Eu mesmo não sei nem pra onde vai. O meu pai é tudo pra mim, né? Porque o meu pai, desde o começo, ele incentivou a gente e eu tenho ele como um herói, né? Um espelho, um exemplo de vida pra nós. Ah, pra mim, pra mim é o maior prazer, a maior alegria de ver meu filho trabalhando com o trator, fazendo uma cerca, ajudando a mexer com o gado, seguindo a mesma atividade. Se a gente tá aqui hoje, trabalhando firme e forte, é porque ele deu um pontapé inicial e acompanha a gente até hoje. Na verdade, acho que eu não sei fazer outra coisa. Se for pra fazer outra coisa, vai ter que aprender. Começar do zero. Fazer. Começar, né? Senão... É o... Minha vida é isso aí. É agricultor. Minha vida é essa coisa. Merci. Fui para fazer outra coisa. O que pedi? Meu Deus! Obrigado.